O movimento de pacientes com Covid no pronto-socorro de hospitais públicos e particulares aumentou drasticamente nos primeiros dias deste ano. Mas, por enquanto, as internações nos locais privados ainda são poucas, ao contrário da rede pública. Nós estamos com menos de 50% dos leitos ocupados. Até quando é a pergunta? Porque em outras capitais nós já percebemos que houve um aumento de internações. Então, nesse momento, a situação, tirando o pronto-socorro, está tranquila, mas a pergunta é até quando? O presidente da Associação dos Hospitais Privados acredita que o número de internações em Goiás deve aumentar muito daqui para frente, com base no que está acontecendo em outros lugares, fora do Brasil e aqui dentro também. Se você lembrar, a primeira onda, forte São Paulo, forte Rio, depois Brasília, depois Belo Horizonte, aí chegou em Goiânia. Segunda onda, a mesma coisa. E as pessoas, por algum motivo, criam a ideia de que aqui será diferente. Não foi em nenhuma das vezes. Os pacientes que estão internando são pacientes que não foram vacinados, não tiveram vacinação ou vacinação incompleto. E os pacientes, mesmo vacinados, eles não podem esquecer que os pacientes mesmo vacinados, eles podem ter o Covid, isso não impede de ter, mas de uma forma mais amena. Goiânia tem 99 leitos de UTI para Covid, 71 estão ocupados. Na rede estadual, são 285 leitos para Covid e 169 estão ocupados, 90 ainda estão disponíveis. Durante a pior fase da pandemia, no primeiro semestre do ano passado, Goiás chegou a ter mais de 1.300 leitos de UTI exclusivos para Covid. Com a vacinação e a consequente redução dos casos da doença, essas vagas foram diminuindo. Até o hospital de campanha, que tinha 200 leitos, foi desmontado. Mas agora pode ser que o sistema de saúde, público e privado, tenha que remontar tudo outra vez. O Estado, por exemplo, pegou o hospital do servidor e transformou em hospital de campanha. A Federal abriu três andares no HC. A Municipal transformou a maternidade em Covid. Isso é o que o poder público faz. Nós, da iniciativa privada, transformamos leitos. Então, nós pegamos leitos que são destinados à ortopedia, à neurocirurgia, à cardiologia, e os transformamos para tratar pacientes infectocontaminados. A fórmula mais eficiente para evitar o colapso do sistema de saúde depende mais de cada pessoa do que do governo. Vacinar, usar máscara, álcool em gel e não aglomerar é coisa que não saiu de moda e qualquer um pode fazer.